Olá, Magalu! Pronto pra conferir tudo que rolou nos últimos dias no mundo da tecnologia? Então, dá uma olhadinha! Gente, parece que a câmera do iPhone 6 vem apresentando um defeito. E para resolver este problema, a Apple pediu que quem tivesse o aparelho acessasse o link de elegibilidade e cadastrasse o número de série do gadget para enviar para análise. Que chato, né? Mas agora uma boa notícia para os fãs da Apple. A empresa Intelligent Energy estaria fabricando um tipo de bateria à base de hidrogênio, que duraria uma semana. Não é demais? E olha só que legal, o Facebook lançou o Moments, um aplicativo para facilitar o compartilhamento de fotos com os amigos. A ideia é sincronizar em um só lugar as fotos que você tirou durante um encontro com a turma. Daí você pode compartilhar de forma privada só com as pessoas que quiser. E pra finalizar, uma notícia que agradou muita gente. O WhatsApp recebeu algumas atualizações para o sistema Android. Nesta nova versão, você pode editar as notificações de cada conversa, classificar as mensagens como não lidas, diminuir o consumo de dados durante as ligações e ainda, tem novos emojis pra você abusar da criatividade na hora de mandar suas mensagens. E aí, gostou das outras notícias? Então curta, compartilhe com seus amigos e me conta o que achou desses assuntos. Na semana que vem eu volto com mais informações!